Isso é uma novidade, mas para quem mora na cidade, nas grandes metrópias, né? É uma novidade isso aqui. Veja só. Pode partir o piado para não pular a cerca, para não passar a cerca. Veja só. Veja só aí, ó. Olha só. Outra novidade que nem eu tinha visto ainda. Porco usando o cambito, pelo lado de barco. Vamos mostrar mais. Olha a castela aqui. Passa tudo do lado. Mais portão de quê? Veja só. As galinhas presas para não comer o feijão. As galinhas presas para não comer o feijão. As galinhas presas para não comer o feijão. Veja só. Veja só. Essa vai ser a foto da Thambe. A porca dando de uma mala então. Está vendo? Para quem mora nas grandes cidades. É uma novidade para nós. É uma realidade que a gente vê sempre no dia a dia. Então vamos seguindo. Desculpa aí, o áudio sai ruim, alguma coisa. A gente tem que pegar aqui dentro, né? A mucura que o tiringa não gosta porque eu peço um apelidário, ele com uma cu de gambá. Então aqui para nós é a mucura. Em algum outro lugar seria o caçar. O que faz parte da luta rural. Tenta proteger, mas mesmo assim, eles não tem que pegar. Eles não tem que pegar, então eles tem que pegar e não tem que pegar, né? Olha só. Então as pernas ali, as pernas na peada, que é a vatilha, que é a vatilha, que é a vatilha de energia. Que é a vatilha de energia, que é a vatilha de água, a vatilha de energia, a vatilha de energia. E aí, vai pegar o pão da vez deles, né? Vai pegar. Vai na palco também. Não sei para que seria, mas não leitão no cabreste. Não, geralmente põe cavalo no cabreste, mas aqui é leitão no cabreste. E aí é assim. Vamos mostrar um pouco a maçã, que é o maçã do meu pai. É o pé de banana, o professor que o pé de banana está nascendo, o pé de banana. E vamos ali mostrar o pé de limão azedo. Pé de limão azedo, chefe. Pé de banana. Quem mora na zona rural tem de tudo um pouquinho, tá? Foi bacana, foi bom, até que foi bom. A goiabeira. Manei o charro lá, a marrutiringa, tem o pé de goiaba aqui também a gente tem. A goiabeira, mostra mais perto para eles verem. Pé de goiabeira, tem bastante goiaba. Pé de ceriguela. Pé de capo santo. Pé de capo santo. Galera, onde não está aqui? Que eu lembrei agora e vou mostrar para vocês. Esse pé de laranja, aqui é um pé de laranja. Era um pé de laranja. E de um tempo para cá, de uns dois anos para cá, era um pé de laranja lima. Virou um pé de limão azedo. Infelizmente, virou um pé de limão azedo. Eu posso garantir para vocês que era laranja porque eu já cheguei a chupar dessa laranja. Era laranja. E agora tudo louco depois ele está aqui de limão. Aqui, ó. Aqui deu um pouco. Não sei o que aconteceu. Já está velho. Talvez está... No final, não sei o que aconteceu com ele. Mas... Virou limão.